Não. Aí volta, meu filho. Essa estética moderna limpa. Essa paleta em torno de azul. A gente tá... A folha do falcão. Você falou boutique, homem? Não, eu falei folha do falcão, que nem você. Peraí, peraí. O Salsicha e o Scooby foram mevados? É. Uma luz azul veio do céu e sugou deles pra cima. Não dá. Não, não dá pra respirar. Na boa, se eles estivessem com os amigos, não teriam sido sequestrados. Vem cá, pula essa parte da culpa. O que esse cara quer com o Scooby e o Salsicha? Eu não sei, mas eu quero cumprimentar a pessoa que criou isso. E depois, claro, largar essa pessoa na cadeia por tentar matar nossos amigos. Aí, esse vira-lata Sarnento, vem comigo. Ele não é Sarnento. Então, qual é o nome dele? O nome dele é Scooby. E o nome do meio? Doobie. E o sobrenome? Senhores, bem-vindos a bordo. Essa história não é sobre um bandido com uma máscara de borracha. E eu teria me safado se não fossem esses garotos. E sobre onde nós? Bem-vindos a fúria do falcão. Qual que é o nosso? Espera aí, espera aí. Acende a luz. Cadê os balões, Virde? Quando eu falo fúria do falcão, é a deixa pros balões. Ah, legal. Na hora certinha. É melhor, porque é tão chico. Isso aqui pode levar ao culpado. Gente, parece que ele tá roubando a Netflix usando a conta da mãe dele. Ah, isso não é justo com a gente que tem que pagar pra ver Netflix. Então, você paga pra ver Netflix? Vamos! É o motorista, pode encostar que a gente desce aqui. A gente volta, anda. Acho que nosso filme é uma história de origem. O melhor precisa de uma. Já quero The Rock fazendo salsinha. Tira o cavaleiro da chuva.